Fala gurizada, Jonathan para mais um vídeo, eu vou ser bem direto nesse vídeo, esse é, gente, eu vou ser o mais direto possível para vocês, esse é o único caminho para você conseguir dedicados fretes bons com preço alto, esse é o único caminho, é esse e pronto, eu vou te dar todo o nó da meada, esse, repito, é o caminho para você ter fretes dedicados e parar de viver enriquecendo só transportadoras que se aproveitam de freteiros, esse é o caminho, beleza? Mas antes deixa eu abrir um parênteses aqui, gurizada, a partir de segunda-feira eu vou mandar somente para quem comprar, escute isso, eu vou mandar para vocês tudo do zero ao cem, como você pode começar 2023 faturando muita grana com os transportes, tá? Faturando muita grana com os transportes, deixa o carro passar aqui na rótula, faturando muita grana com os transportes sem precisar ter a tua transportadora, Como assim, Jonathan? Vou te explicar, você vai poder, a partir de janeiro, escute isso, você vai poder começar a faturar em janeiro carregando caminhoneta, carregando van, carregando caminhão, tá? Como assim, eu não tenho transportadora, Jonathan? Eu vou te dar todo o nó da meada e a JM vai te dar suporte total para isso, certo? Se você quiser, para você aprender isso, você vai ter que fazer um Pix, tá? Nesse Pix que está aí, valor, é um curso completo, eu não vou vender pela Hotmart, não vou vender pela Hotmart, eu vou vender direto e vou mandar direto, é um vídeo explicativo para quem quiser, e se você não se agradar, você pode pegar o dinheiro de volta, você pode me chamar e dizer, não quero, não gostei, me manda o dinheiro de volta, tá? Mas eu tenho a certeza que você não vai querer o dinheiro de volta, até porque se você pegar o dinheiro de volta, nós vamos te devolver o dinheiro, mas nós não vamos te dar suporte a partir de janeiro para você poder calgar degrau e mudar completamente de vida, eu digo em todas as áreas, se você se dedicar, certo? O que é isso, Jonathan? Você vai aprender como você vai poder ficar sentado no operacional, quem sabe você nem tem carro, quem sabe você nem trabalha ainda, mas nós vamos te dar um suporte especial para você, deixa eu só entrar aqui, para você poder trabalhar como transportadora, você vai fazer exatamente o que nós fizemos, exatamente o que eu, Jonathan, faço, exatamente o que a minha equipe faz, você vai fazer no operacional, e para isso, ninguém te ensina, gurizada, ninguém, eu vou te dar todo o nó da meada, Pix de 100 reais, me manda comprovante, diz Jonathan, comprovante você manda lá no directo do Instagram, JM Express Transportadora, manda lá o comprovante, eu te mando o meu WhatsApp ali, o WhatsApp que a gente pode conversar sobre esse assunto, tá? E a partir de semana que vem eu vou estar mandando para quem quiser. Beleza, gurizada, entendeu? Se você entendeu, ah, está querendo dinheiro, sim, eu não vou dar de graça, porque o que é dar de graça as pessoas não valorizam, certo? E eu não vou também jogar um turbilhão de informações preciosas que eu não encontrei, eu gastei para caramba para conseguir, certo? Então eu vou te ajudar, porque 100 reais é te ajudar, e além de te ajudar, eu vou dar o suporte dos meus negócios, da minha empresa para você, a JM vai te dar todo o suporte, todo o suporte, ou seja, é como se fosse uma parceria que a gente vai fazer, inclusive a JM vai ter também lucro com isso. Então você pode ver como o negócio é bom, porque se nós tiver lucro, é porque você vai ter lucro, certo? O lucro é teu e respinga um pouco para nós, mas eu tenho a certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então, ó, Pix está aqui, você que sabe, ah, eu não tenho, junta ali, conhecimento nunca é em vão. Eu tenho a certeza que você vai gostar demais de saber uma coisa que ninguém vai te ensinar, beleza, gurizada? E eu vou te dar todo o nó da meada, todo o nó da meada, todo, 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 o vídeo vai te ensinar tudo. Gurizada, como conseguir dedicar do direto, rapidão para terminar o vídeo para não ficar muito longo? É você ter paciência, o segredo é paciência, é não mendigar o pão para a transportadora, não se atirar em fretes baratos. Mas como faz isso? Você não dá valor para as coisas que tinha que dar, ou seja, os pequenos negócios. Você sabia que se você se dedicar na tua região, pegando loja, pegando fabriquinha pequenininha, lojinha pequenininha, clientezinho pequenininho, o Joãozinho da padaria, o João da barbearia, o Fernandinho lá que mora lá e a casada tem três filhos. Ai, Jonathan, eu não quero carregar geladeira para esses caras, é esses caras que vão te dar dedicado. Por quê? Porque de repente uma lojinha pequenininha, um exemplo disso é uma lojinha que a princípio era pequenininha do Jonathan, nós já atendemos há quatro anos eles. Eu e a Priscila estamos indo para Campo Bom para pegar a caminheta para subir num dedicado. Priscila, nós ganhamos quase preço de caminhão, quase preço de caminhão para fazer esse frete e vamos fazer com a Montana, ou seja, um dedicado direto. Esse é o segredo. Qual, Jonathan? É você dar valor para os pequenos negócios da tua região. Vai lá, bata a cara, mostra. Olha, eu sou o Jonathan, eu faço frete, certo? O João vai pedir para te fazer um fretezinho normal para ele, o Joãozinho vai te pedir outro. Numa dessas alguém vai te pedir para levar o material mais longe, 100 quilômetros, é um dedicadinho. 200 quilômetros, é um dedicadinho, certo? E ali você já dá cartão para o outro lá, já fala do teu negócio para o outro. Presta bem o serviço. Seja educado, bom dia, tudo bem, boa tarde, obrigado, com licença, de nada. Foi um prazer, seja educado, certo? Mas valorize os pequenos. Muitas vezes a gente quer valorizar os grandes, ah, quer valorizar os grandes transportadores, quer valorizar os famosos no YouTube, os famosos na TV, quer valorizar os famosos de empresa, empresa grande. Eu só vou atrás de empresa grande e você se lasca. Enquanto muitos estão faturando com os pequenos, porque os pequenos é a maioria, certo? E eles também têm... As fabriquinhas também pegam máquinas longe. Aí vão chamar quem? Vão chamar quem as conhece, o Joãozinho dos fretes. Joãozinho, me diz uma coisa. Eu queria pegar uma máquina lá, a 500 quilômetros daqui você faz serviço, só que vai passar de outro estado. Teria que ter nota, tu faz? Tu vai pensar, sim, eu faço. Por que tu faz? Porque o JM vai fazer para você. É só me chamar, eu faço. Eu não vou deixar você perder um frete por falta de nota. Precisa de nota, você não tem transportador, mas precisa de uma nota para viajar, para atender o Joãozinho lá da fabriqueta? Chama o JM, nós vamos tirar a nota para você, você não vai perder o frete. Mas valoriza esses pequenininhos lá. Aí atende bem eles, que eles vão falar bem de ti para os outros. E os outros para os outros, e os outros dos outros, para os outros dos outros. E quando vem, você está só na gerência, no operacional, e tem uma equipe trabalhando para você. Beleza? É assim, é simples. É simples, nada mais. Deus te abençoe. Jonathan Daniel Martins.